O candidato a deputado estadual, Mauro Thiago Chegou nossa vez, vamos mostrar que somos fortes Mostrar que queremos de respeito Convoca cada um de vocês para a verdadeira mudança Agora é a hora, agora é nossa vez Meu nome é Mauro Thiago, meu número é 12 mil Vamos juntos nessa caminhada Chegou a hora da vitória Mauro Thiago, uma nova história Chegou a hora da vitória Mauro Thiago, uma nova história É pra lutar, é pra vencer Eu tenho retorno de socialista pra ele ter É pra lutar, é pra vencer É pra lutar, é pra la lutar, é pra lutar, é pra lutar Educação a base de toda a nação Deputado estadual é 12 mil Em outubro eu vou votar 12 mil Mauro Tiago é 12 mil